A manhã vai ter sol e poucas nuvens em todo o estado. Pode amanhecer com neblina no leste, mas logo a serração vai embora. Temperaturas baixas no início do dia, 13 graus em Santa Cruz do Sul. De tarde esquenta, principalmente na metade oeste, faz 30 em Uruguaiana. No litoral norte não aquece tanto, Torres e Capão da Canoa com máxima de 24 graus. No litoral sul chegar a 25 em Rio Grande e 28 em Santa Vitória do Palmar.